A dança é a dança da amizade 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 E agora é para a lei, obedecido a pai do Fabrício, a pílula roxo. A lei, a lei, a lei, a lei a lei, 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 a lei. Está bom. Espero que tenha alguém que faz alegria da gente, não é? É ou não é? Foi course que o Fabrício vem trazer muita alegria para nós aqui. Tem ou não tem? O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor está no céu O Senhor está no céu O Senhor está no ar A extensão A extensão O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor O Senhor está no céu O Senhor está no ar A extensão A extensão O Senhor está no céu O Senhor está no ar A extensão O Senhor está no ar 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 A extensão O Senhor está no ar 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 O Senhor é meu Pai sorrir Pense, 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 pense lá O Senhor está no céu O Senhor está no mar A infestão é de mim Eu quero ver quem o vai dar O Senhor está no céu O que está no mar O Senhor está no mar O Senhor está no céu O Senhor está no mar O Senhor está no mar O Senhor está no mar Grita, grita, grita Grita, 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 grita Agora